E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte galera, o vídeo de hoje, mano, mais um daily vlog aqui no canal. E galera, hoje é o seguinte, mano. Eu tô indo lá no dentista e depois eu tenho que fazer algumas coisas no centro. E eu vou levar vocês junto comigo, né, véi? E mano, rolezinho de gol, tá ligado? Vou ter que ir lá no dentista, vou de gol. Que da última vez que eu fui lá de XJ, deu mó trampo pra ficar subindo e descendo com o capacete. E o carrinho vai dar uma ajuda pra nós nessa parte aí. Então a gente vai de golzinho, mano. E galera, lembrando, mano, não esquece de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E galera, se você gosta dos daily vlogs que eu ando trazendo aqui no canal, vamos deixar o like, vamos arrebentar o like, beleza? Eu vou fazer, mano, hoje um clareamento no dente. Eu já fui lá no dentista da última vez, vocês viram, eu fiz uma limpeza. E hoje, mano, eu vou começar a fazer um clareamento. O clareamento, tipo assim, ele vai demorar aí, eu acho que umas quatro sessões. Quatro sessões do clareamento. Mas Mike, você vai no dentista, por que você vai na farmácia? Porque a Bruna falou pra mim, mano, que o clareamento, ele deixa seu dente um pouco sensível. Então, tipo assim, eu tenho que tomar um ibuprofeno pra não ficar aquele negócio ruim. Eu acho que vocês devem ficar doendo. Ou então qualquer coisinha gelada que você tomar deve dar uma dorzinha no dente. Então, antes eu vou passar na farmácia. Passei aqui na farmácia, achei o que eu tava procurando. É esse aqui mesmo, mano. Ô, remédio caro, velho. Só vem com 20 comprimido, eu acho que não precisa tanto não, vai fazer o que, né, mano? É bom que sobra, tá ligado? Agora vamos correr que a gente ainda tá atrasado, né, mano? Tomara que o Gol não dá mancada. Galera, o Golzinho já andou estragando, acredita, mano? Tem um cabo ali na embreagem que prende o pedal. Esse cabo, mano, ele tinha solto, velho. E, mano, deu mó trabalho pra arrumar o negócio. Tive que levar o carro no mecânico, é foda, velho. Mas como é carro velho, né, mano? A gente já aprendeu a arrumar, eu mesmo agora arrumo o pedal quando estraga, velho. Eu tenho que arrumar o mecânico ainda, galera, pro Gol, mano. Porque, realmente, é muito difícil arrumar o mecânico de confiança. Esse mecânico que eu levei o Gol, ele cobrou, mano, 50 reais pra arrumar o negócio da embreagem. Só que daí, eu peguei e paguei pra ele, né, mano? Ele arrumou e foi no final da tarde, logo no mesmo dia, já soltou o negócio de novo. Acabou que eu fui e chamei um amigo meu, a gente aprendeu como que arrumava. Então, tipo assim, resumindo, mano, o cara não arrumou, velho. Ele só fez o que a gente tava fazendo, é foda, mano. Tem mecânico, mano, que leva seu dinheiro, velho. Graças a Deus, a XJ não dá problema, a Today também não. E quando dá, eu levo lá no Marcelo. O Marcelo resolve tudo certinho pra mim. Mas pro carro, eu ainda vou ter que procurar o mecânico de confiança. E o mecânico que eu vou indicar aqui no canal. Esse eu não vou nem falar o nome dele, mano, porque eu não quero queimar ninguém, entendeu? Mas, mano, o cara é ligeiro, né, tio? O cara pegou e foi lá e fez um bagulhinho e cobrou 50, então, beleza. Mas não arrumou, mano, voltou a estragar. E eu tava conversando com o cara lá na hora, mano, ele tava botando um monte de defeito no carro. Não, você tem que arrumar isso, você tem que arrumar aquilo. Ou seja, né, mano, é sacanagem, né? Agora deu ruim pra mim, velho. Saudade da minha moto, mano. Devia ter vindo de moto. Falar pra você, não achei lugar pra estacionar aqui, mano. Tive que deixar o carro mó longe, mó longe mesmo. Porque tava bem lotado ali, então não consegui parar o carro. Tem uns estacionamentos ali, mas é pago, é mó caro. Então eu vou andar daqui a ele mesmo. Tem que subir lá naquele prédio, lá em cima. E agora, hein, qual que eu olhei primeiro aqui? Vamos ver, qual é o elevador. Acho que é esse aqui, mano. Menos dois. Dezessem. Nossa, esse aqui chegou primeiro. É aqui mesmo, produção. Agora esqueci o andar que era, mano. Acho que é o décimo segundo. Tomara que seja, né? Tchim, tchim. Fechou. Tô muito ansioso pra fazer esse clareamento, velho. Olha ali aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, né? Dá pra ver. O jeito que tá meu dente. Tipo assim, tá bem amarelado por causa de café e coca. E vamos ver depois da primeira sessão se já vai dar alguma diferença. Tô ansioso pra ver o resultado, mano. Tiazinha tá falando comigo, tiazinha do elevador. Vamos lá. Demorei? Não. Só trazer uma meia horinha só. Galera, vamos começar aqui. A Bruna vai explicar um pouco o que a gente vai fazer. Porque, mano, eu tô mais perdido que segue em tiroteio, velho. A gente vai começar o seu clareamento hoje. Vai ser feito em quatro sessões. A Tessa tomou um remedinho antes, né? Pra não doer. É, o hipoprofeno. O hipoprofeno. Mas vai ser tranquilo. Hoje a gente já vai ver o resultado. Vai ser o resultado final mesmo. Vai ser só na última sessão. É quatro sessões, né? Quatro sessões. De quanto tempo? Uma por semana. Uma por semana? É, galera. Só daqui quatro semanas que a gente vai ver o resultado final. Mas hoje eu acredito que já dá pra ver alguma coisa, né, Bruna? Já. No final de cada sessão a gente já vê um resultado, né? Final mesmo é só na última. Beleza, então, galera. Olha a gente que tá... É, não tá aquelas coisas. Mas já já a gente vai ver se deu diferença nesse mesmo vídeo aqui, beleza? Já ouviu aí. Olha a diferença que deu. Já deu bastante diferença. É que como é a primeira sessão, não vai ficar 100% branca. Vai demorar um pouquinho, né, Bruna? É, espero. Depois de... Depois da segunda, terceira já... O resultado é na quarta, mas na próxima já vai estar... Vai dar pra ver mais fácil. É, o resultado final é só na quarta, beleza? Galera, não esquece de seguir o Instagram da Bruna, que tá aparecendo aqui. Porque quando eu venho aqui, ela acaba postando lá e daí vocês podem pegar e ficar por dentro. E quem for de Londrina e querer agendar alguma coisa e vir aqui no consultório dela, é só você pegar e chamar lá no direct do Insta que ela te responde e vocês marcam, né, Bruna? Isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Beleza? Fui. É hora de ir pra casa. Hora de ir pra casa. Aqui vão descer. Cadê o elevador? Tem um lá embaixo, tem um no primeiro andar, tem um no menos dois, tem um no décimo terceiro. Esse aqui mesmo. Chegou. Agora vamos voltar lá pro carro, que o carro tá longe. O carro tá lá embaixo. Tá lá pra baixo, ó. Tá lá embaixo. Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que ir na oficina, porque o Thiago falou pra mim lá que ele tinha uma surpresa pra mim com a XJ, que eu não sei o que que é. Eu quero ver. Vamos ver, Thiago. O que que você tem aí pra mim? Beleza? Tô indo lá em casa agora. Cheguei. Já tenho que arrumar o capacete aqui pra ir lá no Thiago. Vou colocar a moto ali pra esquentar enquanto isso, né, mano? Vou aproveitar que a XJ tá esquentando o motor ali e vou arrumar meu capacete, colocar a câmera nele aqui e ir lá na loja do Thiago. Cheguei aqui na oficina agora e, mano, agora é a hora de ver com os caras aqui. O que que... Surpresa. Qual que é a surpresa que você tanto fez? Vamos lá ver, ó. Você fez uma expectativa, a galera quer saber. Hã? Tem que fazer uma expectativa. O que que você tá mais precisando da tua moto? Você acha que tá ruim? Você fala assim, ah, mano, eu queria trocar isso aqui agora. O que você falou pra mim? O... O... A manopla. A manopla. E o pezinho, né? E os pezinhos de guidão. Então, já que você tem o guidão, a OX fabrica os pezinhos de guidão, ó. Aquele outro da XJ não dá certo, Thiago? Não dá, não dá. Esse aqui é mais fininho, tá vendo? Por causa do guidão, ó. Por ser 31mm, cada hora. Vai ficar top, hein? E esses retrovisores aqui, ó. O que que você acha? Esse aqui? Tô brincando. Ah, mano. Esse aqui, tá ligado? É que você vai fazer abóbora pra convidar com o guidão lá, tá ligado? Esse aqui, se fosse pra trollar alguém, eu colocava no retrovisório dele. Esse aqui é outro. Nego, e as manoplinhas, fazer questão de pegar pra você aqui, ó, do estoque. Essa eu quero ver, hein, mano. Eu quero ver a manopla que ele vai me arrumar. A filha do Marcelo, gente. O tamanzão dela. Meu Deus. Cadê seu pai? Meu Deus. Acho que eu traumatizei a criança. Você não tinha coisinha vermelha? Não tenha. Ou ela toda vermelha, ou ela toda igual a do Renato. O seu guidão é vermelho. Luva preta. Com o peso vermelho. Daí ele encaixa dentro do guidão. Encaixa dentro do guidão. Fica certinho. Entendeu? Aí faz a junçãozinha aqui, ó. Aí morre aquela dor de cabeça que você tá lá, velho. Aí vai ficar top, hein, mano. Ah, fica filé. E galera, bacana mudar um pouco a cor da manopla. Porque aquele vermelho que tá ali, já tá muito manjado. E como o guidão tá vermelho, o pezinho vai ser vermelho. Vai ficar muito vermelho na moto. Daí não vai ficar legal. Eu curto vermelho com preto. Minhas cores preferidas, mano. Vermelho e preto. Então vamos ver o jeito que vai ficar ali. Que a gente vai instalar ali na moto. O canal do Thiago tá aqui na descrição. Dá uma passadinha lá. Se inscreve lá também, beleza? Agora, mano. Vamos instalar isso aqui logo. Que eu tô ansioso. Pra ver o jeito que vai ficar a moto. Essa manoplinha nova, hein. E aí Música Galera, colocamos aqui a manopla Olha o jeito que ficou, mano Ficou top, hein, velho Ficou diferente Porque era tudo vermelho Agora tá o pretinho com o vermelho Na minha opinião, ficou massa Valeu, mano Valeu mesmo Ficou top É nóis Ficou top Ficou top Ficou top Deixa o like Deixa o like Nossa, só aí Ficou coisa linda, moleque Ficou top Agora eu vou voltar lá pra casa já, né, mano Porque eu tenho que terminar minhas coisas E editar esse vídeo aqui pra postar pra vocês Tchau Acabei chegando aqui em casa, mano E acabei editando o vídeo E pelo que eu assisti ali, mano Ficou bem da hora o vídeo Então, galera Vamos caprichar Vamos deixar o like E deixa comentário aqui abaixo Que eu tô lendo tudo, beleza? E se você é novo E ainda não é inscrito Se inscreve Clica aqui, é rapidinho Que vai me ajudar muito, beleza? Vai tá passando dois vídeos meus aqui Acesse lá pra você se divertir também E até a próxima, hein É nóis Valeu Fui